Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa conversa desse mês sobre infecção respiratória, doenças respiratórias. Nós estamos com os pneumologistas doutores Daniel Buczar e doutor Roberto Valente e doutor Roberto também infectologista. E nós vamos conversar sobre essas coisas que a gente tanto convive ou ouve falar, né? Renite, bronquite, asma, muito ite que a gente tem. Então eu queria começar, doutor Roberto, o senhor como coordenador médico do hospital, dizendo para a gente o que são as doenças ou as infecções respiratórias. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e ouvir, tirar a dúvida de vocês. Então assim, as doenças respiratórias, o leque é muito aberto, mas no dia a dia, o que é que mais faz esse movimento dentro do hospital. Então, principalmente as bronquites infecciosas, alérgicas, a asma, por exemplo, um exemplo. As desinfecciosas, a pneumonia, que é uma das complicações importantes. E na via respiratória alta, principalmente a rinite, a sinusite, são as principais infecções que habitualmente a gente vai ter de vias respiratórias. Obrigada, doutor Roberto. Antes de passar o microfone, aliás, quem quiser fazer pergunta, pode se dirigir a Ana ou ao Felipe, a Ana que está aqui, e ela já vai passar o microfone, que está ali com o Ferreira, para a gente perguntar. Doutor Daniel, doutor Roberto falou das ites. Significa qual é a diferença de infecção para a inflamação? E quando ele diz as infecções das vias aéreas superiores, o que que é isso? Boa tarde a todos. Bom, Mônica, a infecção das vias aéreas superiores equivale, vou falar mais para o pessoal entender. Por povão. Da garganta para cima, né? Para baixo já seria as vias aéreas inferiores, que inclui a traqueia, os pulmões, os broncos. E acima, né, que é as amígdalas, a faringe, os seios da face, aí são as infecções das vias aéreas superiores. E quando tem ite, é inflamação ou infecção? Qual é a diferença? Pode ser as duas coisas, né? Então, nem sempre uma, por exemplo, uma faringite, ela é uma doença inflamatória e pode estar junto de uma infecção associada. Qual é a diferença de inflamação para infecção? Infecção, a gente geralmente, existem infecções virais, que são as mais comuns que a gente pega, principalmente nessa época de seca, e as infecções bacterianas, né, e aí elas já vêm com complicações, que vem pulso, vem sequestras. Vírus é o mais comum, é isso? Vírus bem mais comum. A inflamação seria mais aquela questão alérgica, né, que aí só levaria a uma doença inflamatória, como a via aérea é única, a gente divide isso didaticamente em superior e inferior, mas, na verdade, essa divisão, ela é só para a gente entender. Entendi. Porque a via aérea, ela é única. Então, se você está falando em rinite, quem tem rinite, 50% dessas pessoas tem asma, que seria uma doença inflamatória. Isso, vamos falar de asma já, já. Mandar um beijo para minha querida médica, doutora Valquíria, oncologista fantástica, maravilhosa. Tem uma pergunta. E doutora Dóris, que também foi me entrevistada, né? A pergunta veio para essa senhora aqui, Ana, que já se chegou, e quem quiser fazer a pergunta, só vai chamar a Ana. Por favor, seu nome, querida. Noêmia do Santos de Brito. Eu queria saber porque eu só vivo com o nariz entupido. É de dia e é à noite. Não sei o que é isso. Vamos saber por que ela tem o nariz entupido dia e noite, doutor Roberto. O fato de viver com o nariz entupido precisa saber e descobrir realmente o que é. Não é normal a gente viver do nariz entupido. Se isso já faz muito tempo, é, muito tempo. A principal causa desses fatores são alérgicos. Então, são desse modo. Mas pode ser desde pólipo, desde alguma estrutura que está crescendo dentro do nariz, a desvio do septo, ou ser um processo alérgico. Então, precisa realmente marcar no otorreno para ver se tem algum fator obstrutivo ou se é alérgico. Normalmente, o alérgico vem acompanhado com espirro, além do entupimento, de espirro e muita coceira no nariz. Mas, normalmente, se essa obstrução não vem acompanhada de espirro ou de coceira, precisa dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa nesse trajeto da narina com a garganta. Fazer um exame. Não tem coceira, não tem nada. Então, tem que analisar. Outra coisa importante também, só interrompendo. Claro. Nessa época, principalmente quando esfria, a gente pega aquela blusa de frio que ficou lá o ano todo guardada. Geralmente, às vezes, não lava porque na correria já tem aquele monte de ácaro, alérgicos que a gente tem contato, cobertas. Nessa época que fica mais seco, as poeiras do domicílio estão muito mais em suspensão. Então, isso aí já predispõe a uma piora da obstrução nasal, da tosse, da sequência. Lavar as roupas de frio que estão guardadas desde o inverno e botar no sol depois. Botar no sol. Nós estamos falando sobre doenças respiratórias, infecções respiratórias. E quem quiser fazer a pergunta pode procurar a Ana, que a senhora quer complementar, né, dona Noêmia? Eu quero saber que já tem mais de 10 anos que apareceu um nódulo no meu pulmão esquerdo. Aí eu fiz o acompanhamento, fiz, fiz o... o negócio não cresceu, eu parei, né? Agora eu voltei de novo, falou que ele está contínuo no mesmo lugar e maiorzinho. Olha, então começando, bom, que bom que já tem 10 anos, né? Só o fato, se já tem 10 anos, a gente já comemora. Mas como a senhora disse, se voltou agora lá no médico, tem que voltar e acompanhar. E esse nódulo cresceu, essa imagem cresceu, precisa investigar. Mas um bom dado é se isso for muito parecido com o que tinha 10 anos, provavelmente aquilo é uma cicatriz. Mas precisa acompanhar com aquele médico. E não perder as imagens anteriores. As radiografias antigas têm que ser guardadas, os exames têm que ser guardados. Mas só o fato de ter 10 anos já é um ótimo sinal. E acompanhamento, uma pergunta, já que falou de pulmão, nós teremos dia 31, dia mundial de... sem tabaco, né? O quanto o tabagismo é preocupante hoje para a saúde da população? O tabagismo, pela Organização Mundial de Saúde, é considerado uma doença. Então, apesar de a gente ver a prevalência em homens bem acima das mulheres, mas o índice de mulher que fuma vem crescendo. Então, na população em geral, até tem estudos no Brasil que demonstram uma queda, já em relação, nos últimos 8 a 10 anos, já vem tendo uma queda na prevalência de pessoas que fumam. O cigarro, ele traz diversas complicações, não só para o pulmão, mas como outros órgãos também. Mais ou menos 30% dos cânceres de todo o corpo pode ter relação com o tabagismo. Fora outras doenças vasculares, como o infarto, o derrame. A Organização Mundial de Saúde diz, se não me engano, que é o câncer de pulmão, é o que mais mata o homem. Depois vem o de próstata, é isso? O câncer de pulmão é a maior mortalidade hoje? Entre o homem e a população masculina? Sim. No homem, inclusive, por conta da mulher agora, na última década, está assumindo postos mais importantes. Inventa. Acaba também se expondo a outros fatores que antes eram mais prevalentes no homem, como a bebida e o cigarro. Então, isso que vem causando o aumento da prevalência nas mulheres. Como é que para de fumar, doutor Roberto? O bom, falar de tabagismo, principalmente em um ambiente como esse, é a gente aprender muito. Porque antigamente você iria ver alguém fumando aqui, e hoje a gente não vê ninguém fumando. Até porque não pode, a lei não permite. Exatamente. Mas qual é o crescimento que é isso? Então, a coisa é tão grave, tão séria, ele lesa todos e todas as pessoas que estão do lado. Então, parar de fumar, a primeira coisa é a gente saber dos maus que o cigarro faz, tanto para ele como para os outros. Segundo, querer parar de fumar. E terceiro, procurar. Hoje existem remédios, existem acompanhamentos médicos que fazem a gente parar. Grupos, né? Exatamente, muito mais fácil. Tem uma pergunta ali, que está com ela no seu nome. Graciele. Como é seu nome? Graciele. Graciele. Graciele, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber o que causa e como tratar a sinusite. Ótimo. Vou começar, Daniela. Então, a primeira coisa, a sinusite, a gente tem vários óculos na face. Vários? Vários buracos. Buraquinhos. Isso, na face. E esses buracos foram feitos para melhorar o som da nossa voz, para melhorar a temperatura do ar. Eles servem para alguns fatores. Todas as pessoas, quando têm alergia, um dos principais locais que acontece alergia está no nariz e nessas regiões. E sempre que a gente tem alergia, a gente produz muco, uma secreção branca. Quem é alérgico, essa secreção acumula mais ali. Então, isso é uma sinusite alérgica. É um acúmulo de secreção produzida pela alergia. Então, quando eu tenho contato com poeira, com morfo, com ácaro, com mudanças climáticas. Então, é a sinusite alérgica que é a grande maioria das sinusites. Como toda parte do nosso corpo tem bactéria, tem bactéria na pele, na boca, no nariz. Quando entope essa saída, essas bactérias se aproveitam e crescem. E depois começam a produzir catarro, secreção amarela, purulenta. E vira a sinusite bacteriana. Então, a sinusite é infecciosa. Então, uma está ligada à outra. Boa parte é a sinusite alérgica. Eu preciso controlar a minha alergia, cuidar da minha rinite. E toda vez que eu nasci no sinusite bacteriana, eu tenho que tratar. A principal coisa é desobstruir, lavar esse sistema para poder sair a secreção e controlar as alergias. E é com remédio? É. Com remédio, principalmente com soro fisiológico, lavando e muitas vezes. Vai ser corticoidotópico ou algumas, poucas vezes, precisar ou não usar antibiótico. Mas chega a um ponto de precisar, às vezes, fazer cirurgia. Eu conheço gente que já fez cirurgia. Isso. A cirurgia sempre vai ser a exceção. Vão ser aquelas pessoas que têm desvio de séptimo importante. Ou que tiver alguma alteração, alguns cistos gigantes dentro, que não melhora, dentro dos seios da face. Obrigada. Doutor, obrigada. Doutor Daniel, o que é a asma? E a asma, a pessoa já nasce com essa predisposição? Ela transmite ou ela desenvolve? Como é que é a asma? Bom, a asma é uma doença inflamatória, de fundo alérgico. Então, ela afeta principalmente as vias inferiores, ou seja, os brônquios. Ela é fortemente ligada a um fator genético. Ela não transmite para as pessoas, que é uma doença alérgica. Tem que ter essa predisposição e tem que ter a exposição ambiental. Então, tem que ter algum fator que vai desencadear a crise, que é o que mais incomoda as pessoas. Então, quais são os fatores? Poeiras, principalmente, ácaros, mudanças climáticas, odores fortes. Ela começa, ela aparece quando tem que aparecer, desde a infância, ou ela pode aparecer na vida adulta? Ela pode aparecer. Existem casos de asma de início tardio. Não é o mais comum. O mais comum é aquela pessoa que, desde criança, já tinha casos de bronquite, bronquiolite, de repetição. E vai até a fase da adolescência. Depois, ela pode dar um intervalo de tempo, ficar sintomático, ficar bem. E, em qualquer momento da vida, pode retornar novamente com os sintomas. Tem um conceito que o asmático, se fizer natação, cura. A pergunta é, isso é fato ou qualquer exercício ajuda? Infelizmente, a asma é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento. O tratamento, parte de medicamentos, parte de controle do ambiente e parte de atividades físicas. A natação é um esporte, uma atividade física que você utiliza e controla muito bem as vias respiratórias, como respirar. Então, por isso, ela é mais indicada nos asmáticos. E, em outros casos, por exemplo, pessoas que correm, pode até desencadear uma crise só pelo vapor de água, gerado na traqueia. Então, a natação não tem isso, porque ela participando de você utilizar melhor a musculatura e melhor o controle da ventilação. Então, é um esporte que é melhor indicado para os asmáticos. Perfeito. Nós estamos fazendo o talk show desse mês com o tema infecções respiratórias ou doenças respiratórias. Vocês podem fazer qualquer pergunta, quem está com filho, bebê, dúvidas, tosse, tosse da criança, essa época do ano que é sempre... Olha, ali tem uma que parece que tosse, né? Então, a gente vai perguntar, doutor Roberto. Muitas mães falam isso para mim. Mônica, pergunta, por que acontece isso? Meu filho tosse demais e tosse mais à noite do que de dia. Isso é uma alergia? Ok. Então, em relação à tosse, né? Primeira coisa, a tosse é um mecanismo de defesa. A gente tosse para tentar expelir alguma secreção que está irritando. Às vezes, você tosse tanto que ela passa a ser incômoda. Mas a tosse é um mecanismo de defesa. Então, tosse pode ser desde asma a uma rinite a uma sinusite. Então, como é que a gente tenta diferenciar a tosse? A primeira coisa, esse dado que você falou anteriormente, ele tosse principalmente à noite. Então, é quando ele deita. A tosse, quando deita, principalmente é a tosse que está gotejando por trás da garganta. É a tosse que a rinite ou a sinusite está gotejando lá atrás. Quando bate na traqueia, começa a tossir. Então, ele senta, ele vai e melhora da tosse. Então, essa tosse, a maioria das vezes, vem da via respiratória superior. É uma sinusite ou uma rinite, normalmente. Normalmente, a pessoa tem um pigarrear, ela tem uma sensação de engolir uma secreção frequente. Então, isso é um sinal de tosse. Então, as crianças tossem muito, porque o nariz está escorrendo, mas escorrendo principalmente por trás. E o que fazer? E o que fazer? É primeiro saber o que é. Então, sempre que a gente tem, deve procurar um médico para isso. Uma das coisas, enquanto chega no médico, é lavar o nariz. Principalmente, se ele estiver escorrendo, quanto mais eu lavar, melhor, vai diminuir esse gotejamento. E soro fisiológico é a melhor coisa. Então, eu tenho que aprender a lavar o nariz desde criança e continuar lavando quando é adulto. Se a gente tiver um fator alérgico, já souber que realmente eu espirro muito, tenho crise, vai começar a usar o zentos estamínico ou, algumas vezes, o corticoide local da rinite. Em relação a isso, eu devo procurar um médico para saber se isso vai ser uma rinite, uma sinusite ou até uma asma ou uma complicação respiratória com pneumonia. A tosse, quando vem acompanhada com febre, com calafrio, ela é sempre preocupante e tem que imediatamente vir ao médico. Obrigada. Nós estamos conversando com o doutor Daniel, com o doutor Roberto, ambos os pneumologistas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Ana está ali. Ela própria quer aproveitar a carona e fazer uma pergunta. A Ana quer dar a nossa assessoria de imprensa. Eu queria saber que, normalmente, quando a gente está com essas alergias, a gente tem mania de usar aquelas soluções, sorine, o soro. O que prejudica a gente usar isso em abundância? O primeiro fato. Eu falei que a gente deve sempre lavar com soro fisiológico. Então, a gente lembrar isso, que o sorine, quando ele é só soro fisiológico puro, é perfeito. Às vezes, ele vem com uma substância para poder manter esse soro mais tempo, sem contaminação. Precisa ter cuidado, porque, às vezes, a gente faz alergia a esse ingrediente junto. Eu nunca devo usar nada que tenha vaso constrictor, que facilite a desobstruir rápido. Por quê? Tem uma coisa que se chama, nisso, que se chama efeito rebote. Normalmente, isso melhora momentâneo, mas volta muito pior. Então, a gente precisa ter esse controle. Uma coisa que a gente não precisa perder o medo é igual a história das bombinhas e do que eu tenho que lavar o nariz. Então, lavar o nariz é uma coisa muito importante e deve usar, principalmente, soro fisiológico. Nada de outra substância que tenha vaso constrictor. Isso está escrito lá na bula. Isso não deve ter sido usado. É como se o nariz acostumasse e viciasse com aquilo, né? Isso. E aquilo também tem efeitos colaterais. Doutor Daniel, nós estamos chegando na seca. O doutor Roberto falou do soro fisiológico. É um grande aliado, né? Mas quais são as recorrentes doenças e crises em pronto-socorro e tal que a seca prioriza? Bom, Mônica, é sempre essas que a gente falou. Primeiro, a gripe, né? O resfriados e gripes é o mais comum. O gripe é aquela que derruba mesmo. Então, essa é a principal patologia que a gente atende. Junto da gripe, geralmente, às vezes, acaba complicando com a sinusite, as faringites, a amidalites e as pneumonia. Pneumonias. Algumas tem como a gente prevenir. Agora nós estamos em campanha, né? Para vacinação contra a influenza, que é o vírus mais comum que afeta as pessoas, principalmente em extremos de idade. Existe também a vacina que previne contra a pneumonia. E essa também tem indicação, principalmente em pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas, como os asmáticos, quem tem enfisema, quem tem outros tipos de patologias pulmonares crônicas e até outras doenças. Então, essas a gente consegue prevenir com vacinas. Além disso, é o controle do ambiente que a gente tem que fazer. Não tem muito o que... E evitar ambiente fechado também, né? Acho que a seca me dá essa impressão, que tudo... Mas a gente é assim, né? A primeira coisa também, que é outra medida simples, chegou o frio, todo mundo vai lá, fecha a janela. Já não entra sol. Abre, bota o travesseiro no sol, né? Não bebe água, porque o inverno você já fica meio... Menos sede. Falar nisso, né? Vamos nós aqui na aguinha. Doutor Roberto, doutor Daniel falou da campanha da vacinação. Por que essa história de que quando eu tomo a vacina, eu gripo mesmo? Então, não vou tomar. É, a primeira coisa é que vacina é uma das melhores ações preventivas que nós temos. Então, vacinar é uma das maiores campanhas que a gente tem que lutar e todos vacinarem. Muitas vezes o problema da vacina é que ela chega tarde, né? A vacina, principalmente, por exemplo, da gripe, ela pega os últimos três ou quatro vírus do ano anterior e prepara uma vacina contra isso. O problema é que quando é que ela chegou aqui, chegou nesses 15, 20 dias atrás. E como é a época do frio, todo mundo se aglomera e a transmissão passa a ser muito rápida. Então, por isso que muitas vezes a pessoa tomou a vacina e cinco dias depois estava gripado. Não foi nada da vacina, e sim foi o período de incubação do vírus que estava naquele período. Então, a questão de gestão tem que chegar antes a vacina. É, a vacina tem que se entregar quanto mais precoce a gente puder usar. O problema são esses momentos. Então, para alguns locais, o frio chega mais precoce e, consequentemente, a gripe chega mais precoce. Então, a vacina hoje, como o Daniel falou, é muito importante não só para isso, mas, por exemplo, hoje os idosos. Todas as pessoas acima de, que não seria idosa a gente falar, mas acima de 65 anos, devem se vacinar com a vacina antipneumocócica, com as vacinas contra influência. E isso previne muito pneumonia. Em relação aos adolescentes, a gente sabe que a gente tem a vacina contra o HPV. Hoje, esse mês, tivemos uma notícia fantástica, que é ter diminuído o índice de lesões em adolescentes, quer dizer, em adultos jovens, em relação ao câncer de colo de útero. Então, a vacina hoje é um dos principais mecanismos de a gente atuar preventivamente. Obrigada. Nós estamos gravando esse talk show e ele estará disponibilizado amanhã no site do hospitalanchieta.com.br. Assim como todos os outros, você pode procurar na nossa editoria de vídeos. Nós temos vários assuntos lá. Saúde da mulher, demência, saúde do idoso, área de ortopedia, artrose, artrite, enfim. E o assunto de hoje é esse, infecções, doenças respiratórias, com dois médicos de referência aqui do hospitalanchieta. E também está disponibilizado todo o material aqui doanchieta no meu site, que é o viveirembrasilia.com.br. Eu queria, então, doutor Daniel, que o senhor fizesse as suas considerações finais, especialmente chamando a atenção, fazendo alguns alertas para o tabagismo e para os cuidados que a gente tem que ter com as questões das vias aéreas superiores. Bom, eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa aí com as pessoas e com você, Mônica. Deixar claras são medidas simples que eu sempre gosto de enfatizar, que às vezes a gente não faz, que é o ato de ventilar a sua casa, lavar as roupas, não deixar poeiras domiciliares que acumulam e que podem desencadear crises alérgicas. Nas pessoas que têm indicação, fazer a vacina, como a gente já falou aqui, se hidratar, porque é importante nessa época de seca. Às vezes, com essas medidas mais simples, a gente já previne a maioria das doenças e acaba sendo desnecessário uma ida ao pronto-socorro, que sempre é muito complicado, né? Ninguém gosta. Em todos os sentidos. E dizer também que nós estamos aí nos chietas, disponível para a população, sempre que precisar, estamos aí na emergência e na internação. Com relação ao dia sem tabaco, é uma data importante, acho que a gente, o Brasil, ele progrediu muito em termos de legislação contra o tabagismo, os dados do país mostram queda e acho que a propaganda hoje é proibida, estamos restringindo mais os ambientes que podem fumar. Então, é fundamental essa campanha, esse dia, sempre que pudermos chamar atenção para o tabagismo é importante porque acaba lembrando as pessoas dos malefícios do cigarro. Obrigado. E busca conscientização, né? Doutor Roberto, sua finalização e seus alertas principais. Então, como a gente estava falando de infecções respiratórias e tomando um ambiente que é a entrada da emergência do hospital, para a gente lembrar algumas coisas que são fundamentais, que tem que ser aprendida desde a infância. Uma é ensinar a higienizar as mãos dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que aprender como é importante higienizar as mãos, como é importante lavar as mãos antes das refeições, após sair o banheiro, antes e após sair, mas principalmente após sair o banheiro. Toda vez que a gente vai alimentar, é fundamental. Então, aprender a higienizar as mãos, ter uma cultura desde a infância é muito importante. Uma outra coisa importante no ambiente fechado e numa época como essa, chama as etiquetas da tosse. É toda vez que a gente tiver... Ai, boa essa! Que a gente tiver num ambiente fechado e com várias pessoas que estejam tossindo ou gripando, a gente tem que lembrar da etiqueta da tosse. Então, quando a gente vai tossir, a primeira coisa é que a gente nunca deve tossir abertamente em cima de todo mundo. Então, uma das maneiras é você tossir no cotovelo, na parte protegida do braço, tossir sempre nessa região. E procurar sempre ou usar um lenço, né, para poder proteger. E sempre que possível, agora todos os ambientes têm álcool, é higienizar as mãos no álcool a 70%. A gente tem que lembrar que a gente tem que higienizar frequentemente a mão. Isso é uma das lembranças que a gente tem que fazer para diminuir essa transmissão cruzada de vírus e bactérias. Essa seria a atenção principal para o puxado. Gente, olha, super aprendizado, agradeço a todos que estão e que passaram por aqui. Agradeço aos nossos internautas aí que estão assistindo a gente pelo site. Agradeço a equipe de marketing, qualidade, imprensa. E gostaria que a gente aplaudisse esses dois maravilhosos. Obrigada. Obrigada a todos.